Por que que aconteceu essa história do Breezy, a história do Chris Brown, né? Eu contei num programa um pouco a minha história, a minha relação com ele, uma vez que a gente esteve junto numa festa muito exclusiva, num VIP dele, muito exclusivo lá nos Estados Unidos, em Miami. Resultado da história, duvidaram da história, eu fiquei puto. Escrevi a música Breezy, quando eu lancei o clipe, mano, ele pegou, o Chris Brown pegou o clipe e postou nas redes dele. E aí ele postou um bagulho, tipo assim, ele no estúdio, ouvindo, vendo o clipe, e escreveu da mão, igual você faz uns tost e bota uma legenda. Decidido, o nome do meu próximo álbum vai se chamar Breezy. Olha só, o Breezy é o apelido dele. E aí eu dei o nome da música Breezy, porque a história nem eu quis zoar, eu falei, vou botar o nome de Breezy e tal.